14 partidos políticos não terão acesso ao fundo partidário e ao tempo de rádio e TV a partir do ano que vem. A medida é consequência da mini-reforma eleitoral de 2015 que entrou em vigor nestas eleições. As legendas afetadas são Rede, Patriota, PHS, DC, PCdoB, PCB, PCO, PMB, PMN, PPL, PRP, PRTB, PSTU e PTC. Esses partidos não conseguiram ter o desempenho mínimo exigido para a Câmara dos Deputados na votação deste domingo. De acordo com a regra, era necessário eleger uma bancada de pelo menos nove deputados de nove estados diferentes ou ter um desempenho mínimo de 1,5% dos votos válidos para deputado federal em pelo menos nove estados e em cada um deles ter pelo menos 1% dos votos. O professor de Direito Eleitoral do Instituto de Direito Público de São Paulo, Felipe Lizardo, explica que estes partidos podem continuar existindo. Isso não significa que o partido vai deixar de existir necessariamente, já que o partido possui outros meios de se custear. A legislação eleitoral estabelece um sistema misto de financiamento dos partidos políticos em que é possível também a arrecadação de recursos de pessoas físicas e de filiados. Então o partido consegue se custear por meio de outros recursos que não necessariamente tenham origem pública. Felipe Lizardo também disse que é possível a fusão de partidos para que eles consigam atingir a cláusula de desempenho. Desde 2006, a legislação eleitoral vem sofrendo alterações e é possível que até o próximo pleito ela volte a ser modificada.